Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade avançado, vamos falar agora do CPC-10, que trata do pagamento baseado em ações. Ou seja, a entidade tem a possibilidade de remunerar serviços de terceiros ou até mesmo seus funcionários com base em ações. Então existem algumas regras para que isso ocorra, então a gente vai ver isso a partir de agora. Legal? Beleza? Vem comigo na tela. Bom, então o CPC-10, o objetivo dele é estabelecer procedimentos para reconhecimento e divulgação nas demonstrações contábeis das transações com pagamento baseado em ações realizadas pela entidade. Ou seja, como a empresa vai reconhecer contabilmente e como ela vai divulgar toda vez que ela efetua um pagamento baseado em ações. Bom, então pagamento baseado em ações, transações em que a entidade recebe ou produtos ou serviços em troca de seus títulos patrimoniais, incluindo opções de ações. Ou adquirir produtos ou serviços e assume a obrigação de efetuar pagamento de um montante baseado no preço de seus títulos patrimoniais. Então, ou seja, ou eu tenho a opção de desembolsar ou pagar através de títulos patrimoniais ou indico uma obrigação que tenha como base o preço dos seus títulos patrimoniais. Legal? Beleza? Bom, então o tipo de transações. Transações de pagamentos baseados em ações a serem liquidadas pela entrega de instrumentos patrimoniais na entidade, nas quais recebe produtos ou serviços em contrapartida a esses instrumentos. Então, ou seja, eu liquido com instrumentos patrimoniais. Posso ter também transações de pagamentos baseadas em ações a serem liquidadas em dinheiro. Estou pagando em dinheiro. Nas quais a entidade adquire produtos ou serviços incorrendo em passivos com estes fornecedores. Só que o valor a ser pago tem como base o preço dos instrumentos patrimoniais. Legal? E por último, transações em que a entidade recebe produtos ou serviços e os termos do acordo conferem à entidade ou ao fornecedor ou ao prestando serviço a opção de escolher a liquidação em dinheiro ou em instrumentos patrimoniais. Então, eu tenho três possibilidades aqui. A liquidação de uma dívida, vamos dizer assim, através da entrega de instrumentos patrimoniais. A liquidação de uma dívida através de dinheiro, mas esse recurso baseado nas ações. E eu tenho a opção de colocar a possibilidade de ser ou dinheiro ou instrumentos patrimoniais. Legal? Reconhecimento. Na transação com o pagamento baseado em ações liquidadas em caixa, a entidade adquire produto ou serviço e assume a obrigação, ou seja, o passivo, de pagar o preço em dinheiro ou outros ativos ao fornecedor ou empregado com base no preço das ações da entidade ou de outra entidade do grupo. Então, registros contábeis. Se for uma despesa, débito e despesa. Se for um ativo a ser adquirido, eu vou ter um ativo. Vou gerar um conto a pagar, debitando um conto a pagar, eu vou pagar disponibilidade. Essa disponibilidade, saída de recursos com base no valor das ações da empresa. Já na transação com o pagamento baseado em ações, liquidada com instrumentos patrimoniais, a entidade recebe produtos ou serviços e dá em contrapartida seus próprios instrumentos patrimoniais. Então, seja, a liquidação se dá com instrumentos patrimoniais. Inclui ações e opções de ações. Registro contábil, despesa ou ativo. E não é um conto a pagar mais. Instrumentos patrimoniais. É o PL aqui. Entretanto, normalmente, quando a entidade vai liquidar com títulos patrimoniais, ela cria uma condição. Uma condição, na verdade, para que eu entregue, ou aquela pessoa tenha titularidade daquelas ações. Então, quais são as condições para aquisição dos direitos? A gente chama de Vesting Conditions. Condições que devem ser satisfeitas para que a outra parte se torne elegível a receber caixa ou outro ativo qualquer ou instrumentos patrimoniais. Então, seja, para eu entregar um título patrimonial, eu preciso ter uma condição. Olá, meus amigos. Inicialmente, eu peço licença de ter interrompido os seus estudos. Mas, olha só, essa aula é uma aula demonstrativa aqui da LAConcursos para você conhecer o professor Anderson Fumax. Você quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer um super curso de contabilidade? Então, vem comigo. Nós aqui da LAConcursos, nós temos, olha só, uma super isolada de contabilidade geral e avançada do professor Anderson Fumax. O link para a matrícula está aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui na descrição. E custa apenas R$ 80,00. É isso mesmo. R$ 80,00 para um prazo de acesso de 80 dias. Professor, mas tudo bem, eu sou um aluno bastante criterioso, eu gosto de analisar, eu quero saber o que eu tenho direito. Primeiro, 80 dias de acesso ilimitado. Você pode assistir quantas vezes quiser na hora que desejar. A única coisa que não pode ter são dois acessos simultâneos e baixar os vídeos que nós temos no sistema de controle. Mas, você vai ter direito. Contabilidade geral. 30 vídeo-aulas detalhadas, assunto por assunto, estoques, escrituração, competência, caixa, atos administrativos, fatos administrativos, patrimônio, patrimônio, critérios de avaliação de estoques, mais 30 vídeo-aulas também de contabilidade avançada, super atualizado, atualizadíssimo aqui na LAConcursos. E, além disso, eu pedi para o pessoal da edição disponibilizar de full-time para vocês aí, de cortesia, claro, dentro do prazo de acesso, também o curso ministrado presencialmente aqui da LAConcursos, que o professor Anderson Filmaques ministrou aqui na LAC. Está certo, gente? Excelente curso-benefício, R$ 80. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.